Presente! Obrigada! Obrigada muito, filha! Filha da mãe pra nós! Fala, filha das mães e vovó! Fala, filha da mãe! Será que ela vai gostar? Será? Ela já sabe o que é, né? Ela já sabe o que ela já sabe! Vamos saber se ela vai gostar! É, meu presente da vovó! A gente tinha falado pra ela, e quando a gente tava comprando Mãe, você prefere isso ou aquilo? Você prefere vestido ou blusa? É abrir esse presente! Vamos ver se ela vai gostar do presente! É abrir esse? Sim! Claro, meu amor! Gente, não reparem na bagunça, tá? Mas isso aqui é realidade, Miguelzinho, minha filha! Isso é Miguelzinho! Tá arrasando o frio! O ventinho da igreja! É uma brusa? Sim! Ai, que linda! Foi isso agora hoje! Só vai! Bonita! Eu acho que não vai dar pra mim não! Você acha que não vai dar não? Não! Você experimenta pra ver! Que coisa não é troca! Ai, meu Deus do céu! Gente, que dó! Se ela tivesse falado pra mim que não era aquele pano de laque que... Estica, né? Que estica, eu tenho falado que não trouxesse! Que não dá! Essa marca de pano aqui, ó! Ela não estica! E faz gordinha, minha filha! É um sofrimento! Nossa, gente! E o duro que quando a gente tava comprando na empolgação, a gente nem lembrou de falar pra ela que não era uma malha que esticava! Puxa vida! Não serviu, gente, o presente! Tem que ser o último número na tarde que tiver lá! Então a gente vai ter que ir lá amanhã pra poder trocar! Poxa, gente! Que pena! Tá escuro aí pra vocês, né? Que pena, meus amores! A gente comprou o presente assim com todo carinho! E toda feliz, empolgada! E por fim o presente não serviu nela! A gente vai ter que ir lá amanhã pra ver se a gente consegue trocar aí! E eu vim aqui pra cozinha porque hoje, meus amores! Adivinha quem é que veio pra cozinha preparar o almoço Dia das Mães pra nós? Adivinha, adivinha, adivinha! Foi o meu amor! Vou virar a câmera aí, gente, tá? Ele vai fazer um almoço bem gostoso, simples! É, bem gostoso pra nós aqui do Dia das Mães! E a gente vai compartilhar com vocês aí, tá? Meu amor! Oi, gente! Tá bom? Bora fazer o almoço Dia das Mães? Bora lá, então! O que você vai fazer? Fala aqui! Bom, hoje eu vou fazer... Panqueca! Panqueca de carne moída e o que mais? Arroz, né? E arroz, é! E é isso! O marido já tá aqui, ó, refogando a carne moída, né, bem? Uhum! Aqui a passata que tava congelada, ó! Ele vai tá usando... Você colocou já temperinho aqui nessa carne, meu bem? Não, né? Essa carne aqui, ó! Essa carne! Uhum! Ó! A carne já tá bem... Bem soltinha! Bem soltinha! Agora eu vou colocar o... Coloquei uma cebola e um tomate aqui, ó! Ah, tá bom! Agora eu já coloco aqui, coloco o molho também! E o sal! Então, meus amores, ó! O marido é caprichoso, minha filha! Pensa! Aqui tem a cebolinha pra poder fazer o arroz, né? É! Que ele já deixou aqui, ó, no capricho! E essa água aqui também é pro arroz? Arroz! Uhum! Olha, gente! Ele não perde tempo, não! Que nem eu, viu? Ele é rapidão, né, amor? Claro! Não perde tempo, né, bem? Ai, ai! O salzinho aí! Bom, a massa, vamos colocar 300 ml de leite! Vou medir aqui no copo aqui mesmo! Massa de panqueca é uma massa bem fácil, né, bem? Uhum! Dois ovos! Agora... Deixa eu ver mais o que vai comer! Óleo! Três colher! Três colher de óleo! Três colher de óleo! Vou colocar uma... Uma colher... Uma colher de sobremesa? Uma colher de chá! De café, né? É, de café, isso! Vou colocar... Uma cheia, mais ou menos? Mostra aqui! É uma assim, ó! Ah, tá! E... Isso, ó! Agora, vou dar uma batida nisso aqui! Criar a tampa! Agora, vou colocar uma xícara e meia de farinha! Qual é a xícara que você tá usando? Ah, eu usei aquela xícara... Aquela 240ml? É, aquela caneca mesmo! Ah, tá! Ah, aqui que tá! Não! Você vai cair demais! Não! Eu vou botar depois! Não! Móris, ele vai tá fazendo aqui, tá? Essa receitinha Ele colocou um pouquinho mais de leite, né, Bem? Pra ficar mais... Pra ficar menos pesado, porque a massa ficou um pouco pesada Então vocês coloquem um pouquinho mais de leite aí Se vocês forem fazer essa receita aí na casa de vocês, tá? É bem pouquinho mesmo É bem pouquinho, né, Bem? Só pra dar uma amolecida na massa Pra ela ficar mais fácil pra... Na hora que a gente faz assim, ela correr mais rápido Aí, gente, depois que a gente começa A gente vai pegando prática Daí a gente só fica fácil Até assim, ó O Mário tá arrasando na cozinha, minha filha Pensa Ah, que no comecinho a gente faz, né? E é a primeira vez, hein? Porque ele faz panqueca, hein? Primeira vez que ele faz panqueca, é verdade Nossa, eu tô achando até que a massinha rendeu bastante Você queria fazer mais, mas não precisa, né, Bem? É, não precisa não Mário tá arrasando na cozinha, né? É, não precisa não Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 Lá a gente fica mais... E é isso, meus amores. Deus abençoe. Se inscreva no canal. Isso mesmo, gente. Tchau, tchau.